Bom dia pessoal, a gente vai começar a cortar o projeto agora, então o que que eu vou analisar primeiro? Essas são as peças que eu vou trabalhar, estou com três peças e um corte aqui, eu poderia muito bem começar com ter essa peça aqui que tem um veio mais destacado na bacia, só que esse veio quase não vai ser visto né, por mais que a gente siga, então eu vou guardar essa peça aqui para fazer esse corte aqui ó, para aquela estampa tá marcada aqui, eu vou ver a debaixo dela, peguei a peça que tava debaixo dela, que ela tá com os veios mais bonitos, eu acho que dá para fazer a abertura do quadro aqui né, e ter esse sentido, só na parte da saia que não vai ter como fazer segmento, porque a minha cuba tem 50 e a saia de 31, então não tem nada que eu fizer aqui que eu vou conseguir fazer esse segmento de veio, deixa eu ver a outra peça, a outra peça tá mais neutra, acredita então que eu vou tirar nessa aqui ó, já cortei a peça na medida de 85 por 50, que é o tamanho dessa cuba, isso aqui são duas peças, essa peça é separada dessa outra, o meu coxo tem 40 por 35, então eu sempre saio 5 para frente né, eu achei o meio da peça e do meio da peça para cá eu vou jogar os 20, 20, então eu tenho 40, jogo 35 para lá, pego a mesma largura que tá aqui para não precisar escodejar, então eu já identifiquei onde que vai ser o coxo, uma coisa que eu posso tá fazendo né, eu quero muito que essa saia seja mais marcante né, porque vai ser a vista principal, só que as minhas peças que veio para mim não tem veios mais que desse sentido, só que esse cliente é muito bacana, pagou o preço que eu pedi e eu tenho desse piso aqui lá ó, então eu vou pegar uma das minhas peças, vou trocar com a peça mais mais simples dele, para eu tirar o veio mais marcante, para eu descer na saia dele, que eu acho que vai dar muito mais vida para esse projeto e o cliente vai ficar mais feliz, terminei a marcação do quadro, eu vou ali na riscadeira e passo um risco nessa limitação que eu fiz, não deixa esse risco passar daqui ó, quando vocês veem aqui esse risco, vem com ele só até aqui e só até aqui, porque se esse risco passar, então você vai ter de reabrir esse quadro para tampar essa marquinha do risco, vai trazer o risco na riscadeira, é até aqui e até aqui, então aqui tá pronto para abrir, depois eu venho com a serra mármore agora lateral por dentro, para retirar o fundo, esse fundo já vai ser o tampo falso, aí pessoal ó, eu cortei o outro, a outra peça né, na minha, então aquela lá já vai ser o segmento da descida de saia, é, cacei o melhor lugar para colocar ela, então eu consegui, acho que vai dar uma meio que ideia de continuidade, partindo desse vão aqui ó, como se fosse uma só, então aquela é a saia dela, vou fazer mais uma para o lado de cá né, e essa aqui não tem rodopia, só fazer a do coxo e depois o tampo, ó, a definição das peças de descida do coxo, então eu busquei né, peças que tenham mais destaque nos veios né, então como eu tinha uma peça separada ali, então ela serviu bem, só a de cá que deu uma parte mais clara, mas não tem importância né, porque ela é o lado que eu não vou ver, então a vista melhor eu preocupei com essa, com essa e com essa, esse tipo de projeto estampado, vale muito a pena, é, pegar bastante nas estampas, ó, agora eu vou cortar o fundo xizado, já separei minha peça, até já cortei ela ali, como que eu sei o tamanho do fundo xizado? O fundo xizado é delimitado por essas medidas, se aqui tá dando 40 de abertura, então eu vou cortar com 42, que passa um para cá e um para cá, se aqui tá dando 26, 36 na verdade, 35, tá ali no projeto, eu vou cortar com 37, sempre eu meço e jogo 2 centímetros, para quando eu colar o fundo por baixo, após cortar a peça, agora eu vou partir ela, primeira coisa, eu faço marcações na lateral, ó, 1, 2, 3 e 4, para não perder as peças na hora de unir, e eu vou lá e já risco ela em x, ó, um risco firme, né, desde que não craquele a peça, e agora eu vou partir ela, eu só consigo partir aqui só com a mão, e não danificar, puxa a riscadeira mais para frente, põe o pé da riscadeira mais para frente, ó, tá vendo, não põe muito na quina ali não, então vamos ver se a gente consegue, opa, beleza, já partiu certinho, um risco bem firme, e é isso aí, ó, o projeto da cuba tá todo cortado, então eu cortei esse projeto aqui, né, que tá aqui sua saia da frente, sua sainha de retorno, o fundo xizado, o tampo mais o fundo falso, as quatro laterais internas do coxo, a saia lateral dele, essa aqui tem que ter, e sua sainha de retorno, agora eu vou cortar a da bancada, a da bancada é só um tampo de cima, uma sainha, e eu vou fechar ela até o final, vou fazer uma caixa completa, ó, agora eu vou tirar o tampo, nesse tampo meu aqui tá marcando que é 61 centímetros, eu vou cortar ela com 62, porque isso aqui, ó, é de parede a parede, então eu vou jogar 2 centímetros, pra se caso lá, tiver uma diferença de esquadro, não é possível que vai ter mais de 2 centímetros de diferença de esquadro, né, então eu tenho essa margem a mais, e agora eu vou lá, ela tem 40 e saia de 15, eu vou pegar e jogar a saia de baixo pra cima, ó, saia de 15, continuação 40 e fica, porque quando eu começo da saia cortando pra cima, já automaticamente eu já fiz segmentos de veio, né, como a estampa dela já tá mais na ponta, então a saia vai cortar aqui, e a da segmento, ela já vai ter uma ideia de dobra logo de cara, vou fazer esse corte, e a de 40 aqui também que tá sobrando, eu quero pôr ela por baixo, até o final da bancada, vou fazer uma caixa fechada, que eu acho que vai ficar mais bonito, ó, na parte de cima do fundo, você viu que já vai dar o segmento de veio na descida da saia, e essa aqui é a que eu vou colar ela por baixo, aí você pode perguntar assim, Jair, mas se você tá trabalhando e só saia de retorno, por que que você vai fazer uma colagem totalmente fechada só nesse tampo? Primeiro, a cuba em si, pode vir até colocar um armário nela, mas aqui não vai pro armário, e esse é um cliente potencial, esse é um cliente que tem uma clínica, e ele vai gostar do serviço, e vai sim querer fazer outro projeto por causa da... Bom, então eu já cortei todas as peças, por onde eu vou começar? Eu começo sempre, né, como eu falo, quando é cuba de coxo de fundo falso, eu começo pelo fundo xizado, é a primeira parte de uma cuba que você tem que começar. Vou pegar aquelas peças, tá vendo? Aqui é a marcaçãozinha que eu tinha feito, e vou fazer uma semi-meia esquadrinha nos seus dois lados opostos, esse aqui não, pra quê? Pra eu fazer uma retífica e unir elas de novo, vou fazendo as quatro peças, tirar todo o craqueladinho pra gente iniciar, ó, eu já juntei as peças, né, já fiz a meia esquadrinha, vou mostrar pra vocês a cava agorinha, aí eu coloco ela em cima, limpo, né, e coloco em cima de uma outra peça, preparo umas cunhas pra levantar os cantos, né, você não pode levantar demais, mas uma peça desse tamanho até aqui fica bacana. Eu fiz uma semi-meia esquadrinha nela, tá vendo? Pra depois isso aqui entrar selante PU e fazer o telamento, então é isso que você tem que fazer, deixar ela bem retinha, bem arrumadinha. Ó, já levantei os cantos, como eu falei, não precisa ser muita coisa, porque até se você levantar isso aqui demais, se for, principalmente se for um tampo pequeno, vai ficar ruim de você colocar a válvula ali. E agora, certifiquei, conferi se tá tudo certinho aqui, ó, não tem uma peça mais alta que a outra, vou afastar ela um pouquinho, né, e vou catalisar a massa, passar só por cima e juntar de novo. Aí a massa emborracha, eu corto a massa, pego essa bandeja inteira e tiro pra lá e deixo ela secar. Olha, eu afastei a peça, catalisei bem a massa, né, já tô usando uma massa branca, passei e juntei ela bem. Aí eu confiro os cantinhos, se arreda a massa dos cantinhos e confere se ele não saiu, né, se ele tá alinhadinho, se não tem um mais alto que o outro. E agora é só ela emborrachar, eu já venho com estilete sem forçar essa peça, vou pegar essa bandeja e tirar. Primeiro processo de uma cuba esculpida é esse aqui. Começa por aqui e agora a gente vai pro quadro. Porque quando a gente terminar esse quadro, a gente já pode voltar a trabalhar. Ó, já emborrachou, aí você vai cortar com a lâmina em movimentos de corte, tá? Não força a peça. Quanto menos você mexer com essa peça aqui, melhor ela vai ficar. Se você tiver feito uma colagem com uma massa da cor diferente, é só você cortar mais fundo ali, pra você fazer o acabamento depois. Eu esqueci de falar na questão dos materiais, eu vou mandar mais um áudio agora. Pera aí. Aí, você tirou toda a massa, agora a gente vai pegar essa peça inteira aqui, ó, sem mexer naquilo ali. Eu não posso mexer, não dê pancada, coloca com jeitinho, né, e eu vou tirar pra lá. Esse aqui eu acredito que ele vai ficar mais ou menos uns 40 a 1 hora secando. Se ela ficar desse período, principalmente se tiver mais quente, ela vai ficar bem sequinha mesmo, né? É o prazo da gente fazer essa abertura e reforçar essa peça aqui. A gente já volta a mexer nessa. Ó, eu vou iniciar a abertura do quadro. Como que eu faço? Eu ponho a peça em cima da bancada, puxo ela pra fora da bancada, até a marcação ficar livre da bancada. A máquina com o motor sempre pra dentro, e ela vai cortar sempre ali um milímetro, um milímetro perto do risco, sem deixar passar, pessoal. Chega o corte da máquina só até aqui, ó. Se passar, você tem que reabrir. E agora eu vou girando, terminou, vou pôr ela aqui no forro, virar de cabeça pra baixo e terminar. Ó, a preocupação no corte, é não passar dessa linha, tá vendo? Que eu venho trazendo o disco, chegou aqui, eu tenho que parar. Se eu passar, eu tenho que reabrir. Então, não passa dessa linha. Aqui quase passou, mas não passou ainda. Vou virar essa peça de costa ali agora, pra eu conseguir alcançar. Sempre fica aquela partinha ali, ó. E eu corto por trás com o disco dentro do corte, pra parte do peito do disco, encosta lá. Isso sempre devagarzinho, só não força seus cortes. Ó, pôs a peça de costa. Agora eu vou chegar um pouco mais nesse corte aqui, não deixa o disco torcer, não deixa morder. Porque tudo isso, se você der um arranco, der uma pressão diferente, uma torção aqui, você vai fazer trincar a peça. E a gente precisa reabrir esse corte, fazer as minhas quadrinhas, tanto de cá, como na frente, em uma das laterais, pra depois a gente reforçar essa peça. Aí sim, a gente tá livre de trinco. Pelo menos, tenta ficar livre delas. Bom, essa aqui é a posição que eu coloco a peça pra fazer as minhas quadrinhas internas. Eu ponho ela em cima de uma base forrada, tem um forro aqui, com o grampo de cá e de lá, ela bem apoiada. Passo a máquina por trás, e eu vou trabalhar a minha minha esquadria aqui, ó. Numa posição que ela já tá pegando ela inclinada, sempre sem forçar a peça. Vou fazer os quatro lados, a frente e a lateral, e a gente começa a desbastar pra finalizar a minha esquadria. Ó, cheguei a minha esquadria até aqui. Essa pontinha, pessoal, que ficar não tem importância. Essa máquina aqui, ó, é uma máquina da DeWalt, de 1.400 watts. A mais baratinha que ela tem. Pra mim, é a melhor pra esse serviço. Por quê? Por causa do braço dela aqui, ó. Essas máquinas da Makita, da Bosch, é mais pontuda. Então, quando chega aqui, ela atrapalha muito nessa parte. Então, eu super recomendo. Essa máquina da DeWalt, de 1.400 watts. Eu acho que essa máquina... Ó, pessoal, eu já fiz o corte, né, com a Serra Mármida, minha esquadria todinha. Agora, eu viro a peça ao contrário e ponho na mesma posição. Só que agora, eu vou usar o disco de desbaste, que é um disco grosso qualquer, de cortar a parede. Põe lá o calço por trás dele, Um pedacinho de disco pra ele dar altura e ficar bem apoiado. Proteção. Rebolo, copo cônico, grão 120. Eu vou vir com o disco de desbaste, afinar um pouco mais isso aqui e venho com o rebolo. E vou finalizar as minhas esquadrias. Ó, o disco de desbaste, ele vai igualar, né, a sua minha esquadria, corrigir ela e você vai trabalhar com a máquina em pé. Não trabalha com a máquina assim, bem nessa posição, por isso você tem que pôr ela na beirada da mesa. E essa seria uma margem de segurança interessante. Aqui você não passa, Você viu que eu passei aqui? Aqui agora vai com o rebolo e o rebolo eu vou guiando aqui pelo esmalte, né? Como tem aquele risco da riscadeira, conforme eu vou chegando nesse, você vai ver essas pontinhas pular lá na frente. Ó, eu já passei o rebolo uma vez, eu estou trabalhando com o rebolo nessa peça em rotação média entre 3,5 e 4 mil rotação. O que define a rotação é o piso. Se eu vejo que o piso é um piso que está queimando, eu tenho que reduzir a rotação. Se não está, eu posso aumentar. E agora você vê que ela já começa a fazer as marquinhas, ó. Vamos ver se eu consigo tirar aqui. Isso aqui não é defeito não, pessoal. Isso aqui é aquela limitação que a riscadeira fez, ó. Isso aqui é que vai deixar o piso retinho. Então é por isso que a gente passa a riscadeira antes. Ó, agora é a parte de finalização. Ai, está quente. Ó, eu vou ter que ficar olhando por cima e identificar o esmalte. Então eu tenho que chegar, tirar o barro até chegar no esmalte. E essa caloria trabalha sempre assim, ó. Não fica muito tempo num lugar só porque vai superaquecer e vai estourar. Se você apertar demais, ela vai formar um calinho de queimado e vai estourar. Então agora demanda do seu capricho. Ó, aqui eu finalizei, ó. Vamos ver se ele vai focar aqui. Meu Deus, ó. Então eu trabalho ele até chegar no esmalte. Só que eu tenho que ter cuidado assim, ó. Chegou no esmalte, eu tenho que seguir pra frente. Se eu continuar desbastando quando ele chega no esmalte, ele vai estourar o esmalte pra lá. E agora eu vou dar mais uma passadinha no disco de desbaixo aqui só pra deixar essa superfície áspera, né? E melhor pra colagem. Pessoal, uma ideia pra quando você for prender uma peça alta com abertura que deixa muito fininho. Então isso aqui é muito fácil na vibração deste esbaixo essa peça iniciar uma trinca, né? E quando tiver secando você vai ver ela. Pega uma uma reguinha de piso, ó. E coloca no grampo. Porque quando você aperta ela aqui ela vai dobrar a resistência dessa peça pra cima. E vai evitar dela ficar forçando. Então isso aqui te ajuda. Ó, vou mostrar pra vocês o que é um calo, né? Eu chamo de calo quando queima. Ó. Você tá vendo essa parte que deu essa coloração? Quando eu cheguei com o rebolo aqui eu forcei ele um pouco e ele criou essa superfície. Se eu continuar desbastando aqui agora ele vai estourar. Então o que é que eu faço? Eu larguei ele quieto. Vim adiantar aqui pra ele esfriar lá. Agora eu vou reduzir bem a rotação do rebolo e vou tentar tirar ele sem que ele estore. Mas a chance dele estourar agora são grandes. Ó, deu tudo certo. Isso aqui não é queimar. Isso aqui é porque o rebolo tá batendo ali. Então eu vou moler o rebolo pra tirar aquela superfície que vai grudando aqui, ó. Isso aqui vai grudando e vai deixando ele liso demais. Então de vez em quando você tem que dar uma molada nele pra ele limpar. Reduzi bem a rotação e tirei aquele calinho. E aí eu finalizei a peça. Feito isso aqui já fiz os quatro lados. Vou corrigir ele pela parte de trás pra deixar os cantos quadradinhos. E depois faço essa minha esquadrinha e essa. E aí é só travar ela. Pra regularizar as quininhas agora você vai virar a peça põe ela nessa posição. Vai amolar o rebolo vai reduzir a rotação dele e vai segurar o peso da sua mão, meu amigo. Agora você tem que mostrar domínio na ferramenta. Pra você só chegar ela nos cantinhos aqui sem deixar ela afundar. Então vai muito de você. Pratica bastante antes de você treinar na sua peça. Porque você pode perder a sua peça aqui. Pronto, ó. Com a mão bem maneirinha você chega o rebolo aqui só triscando. Segura bem o peso da mão, pessoal. Não deixa encostar, não. Você vê que eu comecei a dar uma entradinha já. Mas bem pouquinho não prejudica. Agora eu vou virar a peça de novo pra trás e vou corrigir. porque vai ficar uma massinha exposta ali, ó. Só corrigir os cantos. Faça a minha esquadrinha de fora agora e posso reforçar a peça e deixar ela secar. Pessoal, eu tive que dar uma saídinha rápida mas eu já voltei, né. Eu terminei igual os desbastos. Desbaste igual esse aqui, ó. O que eu fiz nesse aqui agora? Às vezes você vai pegar um projeto grande uma peça grande que você não pode movimentar ela demais. Então você não precisa preocupar demais nesse desbaste ficar muito chanfrado. Faz o básico mesmo. Só o que alcançar. Por quê? Você pode caprichar no desbaste na saia dela pra compensar o que você fez aqui. Pra você não mexer demais. Ó, pessoal. Já coloquei a peça virada já limpei bem. As cantoneiras eu gosto de fazer assim, ó. Eu pego um pedaço retangular da que seja e tiro um quadro. E agora eu parto nos meios, né. Tiro quatro cantoneiras que vão ser colocadas nos cantos. Depois eu vou colocar na parte maior ali o reforço de torneira e umas réguas onde que vai ter os suportes de instalação. Pronto. Esse aqui é o sistema de travamento que eu vou fazer por baixo. Essas duas réguas aqui são possíveis suportes que eu vou colocar lá e ele já tá apoiado nela. Essas são as cantoneiras pra ajudar na questão dos trincos de canto e esse é o reforço de torneira. Então, mais do que isso aqui não precisa, né. Numa questão de uma cuba desse tamanho. Se você sentir que é uma cuba que precisa de um reforço maior você pode fazer uma dobra total de piso. Ó, pessoal. Já colei, né. Tá no lugarzinho. Tá quase na hora de eu parar pra almoçar. Mas antes de eu parar eu vou forçar um pouquinho aqui e eu já vou estruturar o fundo, ó. Já virei ele. Não força, não aperta essa peça. Selante PU só aqui dentro daquela cava que a gente fez. Fita telada, aquela fita de gesseiro, fita de drywall. Uma camada fina de massa e o reforço de válvula que a gente vai colocar aqui, ó. Faz instância de separar. Ó, passei o selante só lá dentro do buraco. Coloquei a fita telada aqui em cima arrumadinha. Vou pegar minha massa. Se minha massa estiver dura joga um pouquinho de resina de laminação nela. Deixa ela bem molinha pra você não apertar aquela peça. Aperta... Aquela peça não pode ser apertada. Não está a tempo de eu mandar um aqui. Vou levar só pra vocês verem. Só com a mão, ó. Sem apertar. Deixa ela escorrer. Tá molinha. Só isso que você vai fazer. E depois a gente vai colocar o reforço aqui. Pronto, ó. Agora sim você pode parar pra almoçar. Porque quando você voltar do almoço você já pode estar trabalhando a furação dessa peça. Mas quando a gente voltar do almoço a gente vai iniciar a colar as laterais. Fazer uma esquadrinha e colar as laterais dessa peça primeiro. Depois a gente faz a furação dessa aqui. Pessoal, voltando as atividades aqui. Agora eu já vou fazer as minhas quadrinhas das quatro laterais do coxo. Eu gosto de prender essas peças dessa forma aqui, pessoal. Põe um grampo aqui, ó. Trago na lateral da bancada e morro o outro grampo de aperto aqui. Quando ele prende ele aqui na rocha ele trava essa peça. Então fica fácil pra eu fazer o desbaixo. Eu vou fazer o desbaixo e nós vamos colar essa daqui e essa daqui travar pra ela secar. Enquanto ela seca a gente faz o furo da válvula. Bom, pessoal, eu já afinei as peças, né? Todas as quatro laterais. Como eu falei, primeiro a gente vai colar do fundo e a da frente. Vou colocar a minha base aqui em cima de um tijolão ou alguma coisa pra ela ficar mais alta. Coloco a primeira peça aqui em cima, ó. Passando mais ou menos um centímetro pra cada lado. Ó. E eu vou e marco com o lápis bem nessa tirinha e eu vou cortar chanfrado pra essa lateral dela entrar debaixo da bancada. Bom, já cortei os cantos já testei a peça lá pra ela encaixar certinho, né? Limpei ela tá bem limpinha livre de poeira colei fita três fitas uma passando direto porque nessa eu vou pôr um esquadro vou travar um grampo na bancada do esquadro e vou travar outro grampo na parte de baixo do esquadro e vou prender essa primeira peça ali. Ó. Essa colagem né? bem coladinha bem justinha aqui nessa parte cá tá vendo que ela entrou pra dentro aqui ó é o que a gente faz depois a retífica a gente faz por causa disso porque ela tá toda igualzinha então se der uma diferencinha na outra peça eu não tenho que ficar parando pra preocupar com isso na retífica eu vou consertar isso aqui ó prendi o grampo no esquadro e prendi o grampo por aqui no esquadro porque a massa vai secar e ela vai puxar agora eu vou colar aqui da frente pessoal olha a diferença da peça que eu só desbastei né? só com o rebolo e aqui é onde depois que eu desbastei eu passei o disco ó tanto que essa peça é mais áspera ó ó então quando eu termino o desbaste eu passei só na metade pra vocês verem eu ainda passo o disco de desbaste aqui ó pra deixar ela áspera antes da colagem aí pessoal já prendi as duas laterais né? frente e fundo enquanto ela seca vamos fazer a furação da válvula aqui ó o que a gente vai usar pra fazer a furação uma broca grossa qualquer essa aqui é de 32mm um rebolo reto grão 36mm onde que eu chanfreie no chão pra ele ficar mais arredondado esse aqui é um rebolo copo cônico igual esses aqui que eu cortei ele ó pra ele ficar do tamanho da válvula e ter a nossa válvula em mãos essa aqui é uma dica sobre a colocação do serracopo tira a primeira flange quanto mais o pino entrar aqui mais estável ele vai ficar as vezes o seu tá vibrando muito tira a flange e coloca ele direto ele vai vibrar menos ó furação feita eu pego a válvula né? já coloco ela ali dentro puxo ela aqui pra frente pra válvula descer e já marco com o lápis agora eu vou pôr esse rebolo aqui ó o rebolo reto dá um 36mm na máquina e eu vou desbastar de canto até eu chegar perto do risco e depois vou pôr esse outro e simplesmente vou descer bem justinho bem retinho e ele já vai dar o acabamento ó já desbastei você vê que sempre pertinho do risco usei o rebolo quem acompanhou o nosso projeto passado eu tinha sumido isso aqui cara ó no dia das gravações o nosso colega que estava filmando catou isso aqui e usou de contrapeso num negócio da parte de iluminação e não me entregou de volta né? aí sumiu aí eu achei ele lá no equipamento então você vê quanto a ferramenta certa é rapidinho e agora eu vou pôr aqui ligar o rebolo vou descer ele simplesmente aqui ó só desci um pouquinho já quase deu prendi a peça aqui na lateral pra vocês verem então já ficou quase quase só está faltando abaixar a mão um pouquinho ela vai ficar justinha e bem acabadinha então um sistema prático rápido muito barato nosso canal tem vídeo ensinando a fazer esse rebolo né? se você precisar agora eu mando o link pra vocês aprenderem a fazer pra mim é o melhor sistema de desbaixo pra válvula nossa massa agora já deu uma boa secada agora eu vou colar essas laterais daqui e assim que ela já der uma secadinha eu já vou pôr o fundo por aqui assim pôr essa peça em cima marcar por dentro pra ver a limitação do fundo e fazer o friso nele pra gente já colar o fundo a cuba já está quase pronta você passou dessa etapa você está terminando já vamos lá pessoal essa aqui já é a seguinte lateral é a de dentro o que foi a primeira coisa que eu fiz eu retifiquei um dos seus lados pra ficar retinho fiz uma semi meia esquadria né isso aqui pra entrar o selante PU coloquei ela aqui em cima encostada aqui por dentro devagarzinho pra não trincar encostei ela em cima e fiz uma marcação com lápis e passei o esquadro eu vou cortar um pouquinho só pra cá pra eu ir chegando ela essa peça tem que entrar junto montei né grande lance da parte de dentro ela fica bem coladinha o máximo colado se ela der alguma aberturinha então você encosta de lá e deixa a abertura pro lado de cá porque olhando de frente você sempre vai analisar somente dali ó seu cliente não vai vir aqui pra estar olhando de cá passou a massa esfrega ela por trás ali pra ela subir se ela começar a escorrer e aqui como a gente não vai conseguir colocar os grampos coloca um calcinho né já que eu tô usando o tijolo ó eu acabei de colar as laterais então agora vou dar só um tempinho pra ela acabar de secar um pouquinho já posicionei a peça aqui ó pus uns calços por baixo pra ela não ficar mancando e assim que ela secar eu vou pegar essa peça e descer ali em cima e a gente vai fazer as marcações pra saber qual é a limitação fazer o friso aqui virar essa peça de cabeça pra baixo fazer o friso por baixo também limpa passa a massa e põe aqui em cima beleza e aí depois a gente vai pro processo final ó pessoal pus em cima conferir aqui ó igualei de cá igualei de cá de cá eu vou ter que tirar uma pontinha então eu já marquei com o lápis aqui e marco um lápis por dentro ó pra eu fazer o friso agora eu já vou pegar essa peça e já vou pôr de cabeça pra baixo ali ó já escariei cuidado pra não passar da linha pra dentro é melhor você jogar ela pra fora do que acertar pra dentro passei já o pincel aqui tirei toda a poeira paninho com álcool tirei a marca do lápis de cá também ó aqui você tem que tomar cuidado porque se vazar pra lá você tem que trocar a peça fiz toda a escariação passei o pincel tirei toda a poeira daqui de dentro paninho com álcool vou manipular uma massa passar aqui e colocar essa peça lá em cima ó já coloquei em cima eu aproveito que a massa já é a massa do acabamento então eu já dei uma boa passada nos cantos ela vai emborrachar assim que ela emborrachar eu vou pegar esse projeto pelas laterais dele aqui com muito jeitinho vou voltar ele aqui pra bancada já pôr de cabeça pra baixo aí a gente vai trabalhar o selamento onde a gente passa selante PU aqui ó aqui você não enche de massa plástica aqui é selante PU beleza ó já virei a peça pra baixo já dei uma corrigida aqui pra ficar bem limpinho bem certinho tanto assim ó eu vou preencher isso aqui agora de selante PU e fazer um ponto mais cheio nos cantos nos quatro cantos aqui eu não preciso fazer preenchimento é só nos quatro cantos e aqui aí depois eu vou fazer um telamento nos quatro lados dele e nas descidas usando só massa plástica e a fita telada pronto nosso fundo da bancada da cuba ficou estruturado né tá telado sem nenhum problema agora risco de vazamento né até ontem numa live o colega alguém perguntou lá falou que a cuba não sei de quem eu acho que é do amigo sempre é do amigo soltou o fundo vocês acham que uma cuba desse jeito aqui solta o fundo não não solta né agora a gente vai fazer as duas saias dela corte em cima e embaixo e preparar a saia de retorno pra gente finalizar essa bancada bom pessoal a gente já vai começar a colagem da saia já fiz uma esquadrinha de cá de cá e na frente só que aí tem um pequeno porém primeiro essa peça dá 31 centímetros é pesada não posso forçar o quadro então eu já pus essa peça aqui apoiada uns calços aqui pra dar altura pra quando eu colocar aquela saia ali eu calçar ela por baixo e ela não ficar fazendo força demais e segundo essa peça aqui tá muito empenada como que eu vou tirar o empeno dela não sei se eles vão conseguir ver por aqui ó a curva dela aqui no meio ela tá desse jeito então se eu ficar forçando ela demais lá pra tirar o empeno eu posso até conseguir mas eu posso quebrar o canto também então o que eu vou fazer como o empeno é assim eu vou pôr um calço ali vou pegar uma régua de piso ou uma régua de alumínio vou pôr ela em cima daquele calço um grampo de cá e um grampo de lá e vou apertando que ela vai ficar retinha aqui ó pus ela em cima dois calços né de cá eu já travei ela embaixo pra ela ficar firme e aí eu fui apertando de cá até eu deixar ela reta na minha visão já tá retinha retinha e agora é só fixar ela lá com bastante fita né e já calçar por baixo pra ela não pesar demais e não tá forçando as laterais da curva pra poder não trincar bom pessoal colei eu falo que fazer uma colagem uma peça grande assim dá um pouco de trabalho principalmente porque ela tem meio esquadrinho embaixo você não pode deixar bater quase que eu perdi a colagem quase que eu tive que tirar a massa né que ela começou a querer secar mas já tava bem alinhadinho mas eu vou ter que fazer uma caprichada nela por baixo ainda mas tá colada você vê a ideia de pegar os veios e dar ênfase nele na parte da frente combinou bastante aqui na hora que a gente fez bom pessoal já deu um bom tempo de secagem pra essa peça eu acredito que com esse tempo eu posso soltar essa trava de desempenho como é uma peça alta ela não tá forçando tanto nesse meio tempo eu já desbastei afinei a peça que eu vou colar de cá então agora eu já vou pôr calço vou tirar tudo aqui e vou fazer a colagem dessa peça e travo ela de novo deixa isso aqui secar bastante de novo pra gente poder virar colocar a saia de retorno nossa cuba já tá quase pronta pessoal deixa eu responder uma pergunta em vídeo aqui o pessoal fez ali eu já expliquei mas então a gente tem que desenhar aqui ó bisote o que é bisote? bisote é esse acabamento chanfrado do que a gente faz a minha esquadrinha nem pode passar pra cá nem pode passar pra cima ela tem que tá chanfrada isso é um bisote a gente faz um bisote no piso pra regularizar ele pra todo o acabamento ficar da mesma grossura não quer dizer que ela vai ficar bisotada a gente deu um trabalho nela a gente fez o trabalho de preparação dela aqui ó vai passar a lixinha pra tirar qualquer craqueladinha que tiver e fazer o acabamento de massa plástica quando eu falo vou fazer o bisote na peça eu vou desbastar essa peça deixar um chanfro ó essa inclinação nem assim e nem assim aqui ó chanfrado bisotado é isso que eu quero dizer aí pessoal já colei a outra parte e eu gosto muito de fazer isso aqui ó quando eu tô finalizando as colagens como eu já fiz o desbaixo eu já lixei eu já vou dando acabamento ó eu já vou acelerando quando eu tô terminando essa peça parte do acabamento tá ficando pronta passou a massa vai lá por trás ó passa o dedo esfrega bem pega a espátula passa empurrando essa massa pra cima pra colagem ficar bem bacana e já vai adiantando o acabamento dela pessoal bora pro fundo falso eu já catei o fundo falso que é a peça que a gente cortou dali e já retifiquei e alinhei dois lados dele beleza esses dois lados estão retificados e alinhados fiz uma retificazinha por baixo aqui pra não ter aquela quininha eu meço aqui agora o fundo ó deu 40 então eu vou marcar 38,5 sempre eu vou medir e vou tirar um centímetro e meio se eu medir aqui ó deu ó transferi a marcação pra peça já passei na riscadeira e agora eu vou tirar com a serra mármore e vou retificar e aí a gente vai preparar pra colar os pezinhos agora vocês vão entender bom após eu cortar e já dar acabamento na peça eu viro ela ao contrário e vou fazer umas estrelinhas assim ó umas cavinhas com a máquina com a serra né pra que? pra pegar esse aqui é aquele bastão de silicone bastão de cola quente você acha em papelaria e supermercado eu corto 4 pedacinhos mais ou menos de 1 centímetro e eu vou pegar um alicate vou lá dentro agora e vou aquecer isso aqui no fogo até ele começar a derreter e pressionar ele aqui de dentro e depois fazer um acabamento com massa ó quando vocês apertam ela entra ali e ela forma tipo uma sapata né então isso aqui vai ajudar a segurar ela vou fazer uma porçãozinha de massa agora vou rodear ela aqui acabou nada arranca quando você colocar na peça e estiver mancando você vem com a lamininha de estilete e vai cortando né fica top ó nossa peça agora já está tomando vida show show de bola já marquei a furação da torneira centralizei entre 2,5 e 3 centímetros daqui para cá você marca e marca a furação vamos ver se eu vou conseguir virar ela aqui agora para tentar fazer as saias de retorno dela ó uma ideia aqui no caso de saia muito alta para você ficar mais tranquilo você pode pegar um pedaço de piso igual esse aqui ó no caso para mim aqui já encaixou certinho ó e eu vou colar ele aqui ó vou colar ele aqui no fundo e vou colar ele de lá então ele já vai dar sustentabilidade para aquela peça qualquer pancada que ela tomar ela não movimentar então sim é uma ideia que já te ajuda na hora de fixar essa parte aqui eu já vi que eu tenho que regular um pouquinho a altura dessa peça ó cortei uma saia de retorno em média 5 centímetros né já fiz o corte de 45 aqui só colar a outra a outra já está desbastada já vou colar ela a saia de retorno é para ela dar o acabamento da parte de baixo onde o móvel vai encostar não é uma peça obrigatoriamente a se fazer como a gente cobra por metro de corte então eu da minha parte sempre tento colocar a saia de retorno porque se tem ela tem corte a mais né então tem cliente que isso aqui é essencial bom pessoal então a parte da cuba a gente finalizou finalizamos a parte da saia de retorno já dei até um acabamento aqui depois é só virar ela vou ver se eu viro hoje ainda eu não vou dar muito mais andamento porque eu ainda tenho algumas coisas para fazer né agora eu tenho que fechar a loja todo dia de tarde quando eu fecho a loja aí vai para a parte chata do nosso trabalho né se entrar na frente de um computador tem muita coisa para a gente fazer ainda e amanhã a gente finaliza ela cedinha e faz a extensão dela vamos ver se a gente instala e aí amanhã quando eu for fazer a instalação dela vou tentar fazer o máximo de vídeo desse projeto possível né eu acredito que eu vou estar sozinho lá na obra tem vezes que é meio difícil a gente fazer gravação em obra principalmente se o cliente estiver junto né outro dia eu fui instalar uma cuba num banheiro o cliente ficou o dia inteiro no meu pé do lado da orelha e eu fiquei até sem jeito de ligar o celular para gravar alguma coisa mas é isso aqui eu acho que vai dar certo é um projeto bacana vou sofrer um pouquinho porque tem uma escadaria chula para me subir com essa peça mas vai dar tudo certo então por hoje é só pessoal quase deu para terminar falta de acabamento lixar fazer furação de torneira e a bancadinha amanhã na parte da manhã a gente finaliza ele e a tarde depois do almoço não sei se do almoço vai dar depois do almoço a gente vai lá fazer a instalação dele beleza abraço para todo mundo aí bom dia pessoal a gente já está retomando nosso projeto nós vamos fazer essa bandeja aqui agora ela tem essa parte de cima a saia e totalmente fechada por baixo então isso aqui é a parte de baixo que ela é a parte de cima essa aqui é a saia quando você vai fazer esse tipo de projeto que não tem rodopia e que ela é ligada dos dois lados encostada na parede eu faço tanto a minha esquadria daqui uma semi de cá uma semi de cá e uma de cá a semi minha esquadria facilita o ajuste da peça bom pessoal já afinei as minhas esquadrias tanto das duas bases quanto da saia já limpei então casos como esse de peça pequena eu posso fazer a colagem de uma vez só tipo já colei a fita vou levantar essa peça vou catalisar a massa passar tanto na bandeja quanto na de baixo volto ela e já prendo o esquadro é uma forma mais prática e mais rápida você está passando essa massa se ela tivesse uma saia lateral já ia colar junto também tudo no mesmo momento vou demonstrar pelo menos um pouco aqui vou catalisando a massa você vê de manhã está mais frio a massa fica até mais firme conforme vai esquentando passo tanto em uma como passo na de baixo eu consigo passar mais rápido e mais organizadinha essa massa depois é só virar ela ao contrário e prender os grampos prender o esquadro pessoal eu virei a peça já já secou bem agora vou colar a parte de baixo o que eu vou fazer para colar a parte de baixo isso aqui não é um trem que seja nossa é necessário fazer isso aqui isso aqui é só para apoiar essa peça até fazer a instalação é uma caixa fechada é tipo uma costelinha então ela vai me ajudar a limitação dessa peça esticada ali para ela não ficar abaixando e forçando porque que isso aqui não é tão necessário quando eu for fazer a instalação essa peça daqui vai estar meio que colada o que pessoal a ideia é só para me dar esse apoio aqui na hora de eu estar montando essa caixa porque que isso aqui não é o que segura a peça porque a estrutura está aqui isso aqui é a parte de cima então ela está apoiada essa lateral aqui vai estar com selante PU encostado na parede e aqui vai estar encostado de cá e de lá encostado na bancada então não é a necessidade de um travamento isso aqui não é reforço é um apoio só bom enquanto lá vai secando agora eu vou começar a dar um tratamento de lixo aqui na massa para identificar os buraquinhos que sejam para catar vou usar a minha lixa 220 seco molhado e quando é um piso assim nesse aqui não é o caso mas se você for trabalhar um piso que você sabe que ele arranha fácil pega uma lixa mais usada ela vai estar mais fina então ela tem menos perigo de arranhar você tem que passar um pouquinho aqui na parte de cima para igualar essa superfície aqui já estou terminando de dar acabamento nas peças eu tinha falado que eu ia sair para instalar essas bancadas hoje só que tem um porém eu não vou sair eu quero fazer o nicho desse mesmo material para apresentar para o cliente como eu falei não tem nicho no projeto só que como a peça vai ficar bonita você faz um nicho bonito você consegue instigar o cliente a adquirir o nicho junto com a instalação e eu tenho outro nicho também para fazer então agora a gente começa o projeto do nicho colocação da válvula sempre uso válvula de metal selante PU isso aqui é um dos motivos que eu entrego todos os meus projetos com a válvula colocada para evitar a questão de vazamento do encanador que for montar isso aqui ou pedreiro e arrochar isso demais e der pancada talvez a válvula está vazando o cara vai te ligar e vai falar que a sua bancada está vazando então isso aqui você não está dando você está cobrando por isso aqui porque eu já atribuo o valor dela então é assim outra diquinha que eu acho que vai ser bacana então o selante PU alguns vão perguntar mas como que eu limpo esse excesso ó álcool em gel esse aqui é álcool de acender churrasqueira e uma flanelinha só para fazer movimentinho circular ó sai todinho o silicone não tem jeito você dar acabamento nele depois então agora só falta ajustar uma peça aqui que eu colei um encostado do lado errado ficou recuado ó pessoal uma das necessidades de você ter domínio de retífica uma hora acontece isso aqui ó eu dei uma navaiada o seguinte essa peça aqui tem um tamanho aqui né a de baixo ficou um pouquinho menor só que lá eu tenho recurso para cortar eu tinha jogado dois centímetros a mais só que na hora de eu colar o trem porque ele estava invertido eu colei essa de lá para cá e sobrou a ponta aí eu preciso inverter agora eu vou ter de cortar isso aqui retinho com ela aqui mas como eu tenho domínio de retífica eu corto tranquilo e deixo acabadinho aí ó cortei com a serra bem pertinho do risco que eu fiz já dei um chanfrado aqui uma semi-mea esquarei para dentro agora eu só vim com o rebolo deixar aqui acabadinho retinho pessoal vamos fazer a queima agora da nossa massa todo mundo pergunta massa branca tem que fazer a queima toda massa tem que fazer a queima a queima não muda a cor da massa ela traz a cor original o que algumas pessoas fazem é quando vai fazer uma queima em massa branca não limpar seu feltro eu uso muito uma faquinha de serra trava a faquinha de serra assim um pouquinho inclinada para baixo e passo ligo o feltro e passo nela parafina está limpinha também então eu vou passar se tiver suja vai sujar a massa terminou de passar parafina essa marquinha da parafina planela seca e limpa é só esfregar sai todinho e aí você ainda aumenta o brilho da sua massa como é uma cor clara pega uma planelinha limpinha e é só dar uma esfregada aqui agora vai baixando assim para você ver no reflexo vai saindo todinho nossa peça só pessoal eu pus o projeto aqui em cima só para vocês terem uma noção como que vai ficar não nivelei ele eu só pus um tijolo ali para dar altura mesmo para vocês entenderem como que o projeto vai ficar lá na instalação de cá é parede de lá é parede ele é o projeto total acho que vai ficar bem bacana tem piso que dá gosto fazer um projeto com ele muito bonito mesmo vamos fazer o nicho desse projeto agora deixa eu já falar sobre a instalação vocês vão ver eu vou fazer a instalação como que eu vou instalar essas bancadas vão ser instaladas com tubo aqui ó esse aqui é o tubo que eu uso é o tubo de uma polegada na chapa 14 eu vou trabalhar essa bancada aqui com quatro tubos vou pôr um tubo aqui eu vou pôr um aqui vou pôr um de cá e de cá e mais dois ali então são seis tubos para esse projeto eu não economizo nisso não bom pessoal vamos lá eu vou começar o nicho agora vou fazer um nicho para ser par dessa bancada para me oferecer e vou fazer um de uma cliente que eu tenho que instalar essa semana só que primeiro para eu tirar essa bancada eu vou fazer mais um suporte para deixar essa peça na loja pelo menos uns dois dias isso aqui eu já falei nos vídeos passados aquelas cadeiras velhas você vai lá em ferro velho cadeiras de escola vou tirar essa grade vou cortar ali vou soldar ela de novo niveladinha jogar uma tintinha vai dar certinho para pôr essa peça na loja tô vendo isso beleza? sua bancada ficou pronta eu vou me organizar para instalar amanhã Vinícius não sei se eu vou conseguir de manhã mas amanhã vai estar instalado deixa eu te falar eu fiz um nicho aqui do mesmo material eu tenho esse material aqui na minha loja é um dos pisos que mais sai na parte de nicho então como eu vou fazer a instalação vou te oferecer vamos colocar um nichinho lá que eu posso fazer ainda para te ajudar mas eu não vou te cobrar nada da instalação dele eu já instalo tudo junto ó pessoal a primeira vez que eu fiz foi fazer a marcação onde que eu vou pôr o suporte então é um de cá um de cá e um de cá e um de cá são quatro suportes para a bancada depois eu pôr mais dois para a extensão verifiquei as paredes se está no esquadro está até bem no esquadro essas paredes então não se preocupar muito com o ajuste dessas peças vamos fazer a furação primeiro e depois a gente começa a colocar os toros e aí Olha o pessoal, colocando a bancada pra testar Tá niveladinho de cá Põe o canto de cá Como ela não tem rodopia Ela deu uma abridinha dali O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar aquela diferença e tirar de cá Vou abrir um pouquinho aqui Pra ela encostar de lá Aí ela encosta Vai ficar top, hein, ó Pessoal, já ajustei a peça daqui, ó Bem trabalhoso Tem que ir devagarzinho, milim por milim Pra ir a besta lenta encaixadinha Então, como é uma caixa fechada, dá muito trabalho Desbastei o tubo Então vou fazer uma massa plástica alta aqui, ó Pra ela amassar Pra você precisar regular ela Já passei um PU aí no fundo O acabamento aqui vai ser em massa plástica Ó, dando um pouquinho de trabalho Aí agora na emenda eu faço o acabamento com massa plástica, né Usei um regulador de altura pra nivelar a peça E, meu amigo, vai enfolar por baixo Ó, fechadinho Vou pôr um selante PU no fundo Pra evitar de soltar Vai ajudar a fixar bem Tá ficando top Dá trabalho, pessoal Mas com a paciência faz tranquilo Prontinho, hein, pessoal? Acabadinha Acabadinha Fiz a curação Bem apoiadinho Fundo fechado A bancada tem que sair de retorno Fiz a curação Fiz a curação